sejam todos bem-vindos a um simples vídeo nesse momento seu rufino e lola estão aí desmanchando uma cerca velha para fazer de novo então gente aqui tem alguns pés de cabaça pé de cabaceira a casa velha onde eu nasci onde eu fui criado aqui no sítio meu a casa de taipa a casa de taipa onde eu me criei são lembranças vivas nunca esquecerei vamos falar aqui com seu rufino vamos falar sobre viagens sobre são paulo sobre o nordeste o seu rufino ele é o meu pai é o pai do antônio rufino repórter aqui do canal cícero rufino é meu irmão é também é um caba trabalhador um homo conhecido rapaz solteiro graças a deus seu rufino meu pai do meu coração meu velho querido o senhor desistiu da viagem do avião mas por que não vai no avião eu não gosto de andar voando não não eu vou voar um dia eu morrer eu vou voar lá para o deus quer voltar tá bom avião não meu amigo ele é um pássaro de lata de de alumínio não eu não gosto de andar voando 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 voa Que respeito é Januário? Ah, ele vai abraçar eu, né, papai? Ele já abraçou meu filho. Ele sempre fica direto pra nós. Que coisa boa, né? Aham. Muito boa. E hoje está aproveitando a mão de obra do nosso amigo, do meu irmão Lola, Lola Rufino. Lola Rufino está de férias. É feriado. É feriado? É o aniversário de verejado. Oi, é. Foi feriado. Ai, ai, ai. Verejado sem nada, não. Tá 102 anos de cidade. Tá tudo fechado em verejante, oi? Eu não sei a caixa de despachar dinheiro. Eu acho que é só as formas da prefeitura. Aqui, pra dizer, essa prefeitura está fechada. Agora, o bom é tudo cedo. Feriado municipal em verejante, Pernambuco. Aí, mas depois eu quero falar para o Rodrigo aí. Eu sou do Brasil. O senhor quer falar? É. Estou falando. Eu vou com a creonça aí, dona Pará. Eu vou com a creonça. Eu vou com a creonça. Eu vou com a creonça. Para vocês, que no dia 4 de abril, eu estou aniversariando, inteirando 77 anos. 77 anos. Quem quiser mandar um presente para eu, eu estou pronto para receber. E neste dia, eu tenho que tomar uma cervejinha pouca e comer uma carninha, porque é uma alegria no meu aniversário. Se Deus quiser, eu vou estar bom neste dia. 77. 77. É. E tem uma coisa. Eu não vou dar só um forzinho, porque meu irmão morreu, eu não posso fazer isso. Mas ano que vem, nós fazemos. Ano que vem, seu forzinho, né? Seu caba forzinho, né? O 78. O amigo de todo o Brasil, que me conhece, que quiser me ajudar no meu aniversário, eu estou pronto para receber e dizer muito obrigado. Tá bom? Isso aí. E estou mandando também, estou mandando alô para todo o pessoal que me conhece, que eu não conheço, não conheço todos os nomes. Alô para vocês. Mandando alô para vocês e uma boa semana e um bom descanso para todo mundo. que trabalha. Tá bom? Só isso que eu queria falar. Tá bom. Muito bem. Falou e está falado. Está falado. Então, gente, é um vídeo simples, popular, nós estamos interagindo. só interagindo por alguns minutos, porque o dia está começando aqui no Mamoeiro Verdejante Pernambuco. Mas o Seu Pernambuco não canta nem uma música para nós? Aí, uma musicazinha aqui, né? Seu Manezinho agora está cantando em todo vídeo, viu? Eu não canto não, aqui é Manezinho. Manezinho toda a vida. Ele já está na idade de caducar e eu não estou ainda. Sinto um alô para a Maria de Menezes, viu? Ela está certa direto ao canal, em Verdejante. Maria de Menezes. Está certo. Direto. Eu estou mandando alô para ela. Foi eu que comecei a colher lá o canal aqui. Opa, está mandado o alô. Maria de Menezes. Maria de Menezes. Eu estou sendo marreando para o Rodrigo, para o Rodrigo. Para que ele está. Tendo uma merceda ali. O perreiro, né? Claro, lá. O Rodo Zenete, né? Ah, sim. É. Estou naquela truva. É, Lula. Quer dizer que, graças a Deus, até o povo da nossa região também assiste nós, né? A sede. A sede, todo mundo ali. Que coisa boa. E o povo gosta, viu? Você está. Nossa. Você está famoso, viu? No mundo todo. Mais do mundo. Só Deus mesmo. Ele deu esse dom a você, que você nasceu para isso. Não dá uma coisa assim. A ver se eu nasci para fazer secavelha. E limpar a bichada. Como é? Se eu nasci para fazer secavelha, limpar a bichada. É. Mas através da telinha aqui, o senhor também está muito conhecido. Graças a Deus, né? E o senhor está feliz com esse sucesso? Está demais. Ele me ajudou muito. Eu vou lhe contar. Se eu não gostasse do Luiz, eu tinha que sair de me dar ajuda que ele me mandou. Não, não foi o canal. Graças a Deus. O canal é uma porta aberta para todos nós. Ele vai abrir uma porta para eu, né? É verdade. É. Mas é disso. Olha, eu vou de cá. Eu quero ver porque o senhor não vem comigo, pai. Na hora, pode ficar sabendo. Só se eu não tiver com saúde. Mas se eu não tiver, não tem problema não. Daqui a dia eu não consegue. Eu vou ter feito toda a vista, meu filho. Eu vou ter feito toda a vista, meu filho. O senhor tem que pegar lá no forró, mas não foi? Ontem teve forró em vez de jantos. Eu não podia, meu filho, eu tinha que tomar o que? Injeção. O caroço não estava sarado ainda. Não, mas da morte do mariquinho não, não tinha nada, eu ia. Mas o problema não... O senhor é o famoso também, o filho lá na rua. Cadê o Rufinho para o forró? O que tem que pegar para o prego? Eu acho que nem sabia esse forró. Seu Petrinho te põe a feijão. Rufinho, o cafoneiro. Eu vou lhe dizer. Se eu tiver aproximado a injeção do terrestre, mas desse problema, eu tinha ido, homem. Você falou assim, eu tinha arrumado aí, no transporte, eu tinha ido. Eu ia mesmo. Mas eu tive uma injeção no outro dia. A mulher, a moça da... A doutora furou o caroço. Não pegou... É, não dava para dançar, não é? Não, não pegou uma coisinha. Podia ser que a mulher botasse a mão mesmo em cima do caroço. Mas não é isso não, sabe o que? A injeção não servia. Não, não servia por isso. Eu ia tomar um boralzinho. Ia tomar o que? Um boralzinho, uma cervejinha. O que tem? A mão. A mão cervejinha. É porque a gente dá uma maneira. E joga lá pra lá, pra cá, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, pra mim, pra mim. Ah, ai. Eu vou morrer nessa vida. Mas, homem, isso é a vida do pecado. É, isso é bom pra desistir. Faz bem, faz? Faz bem. Faz bem pra amanecer a juta mais do que eu queria. E a madeira dele. E a coluna? A coluna, a coluna, a minha, Não tem nada não, porque eu mandei O professor Alun, embaixo, ele botou de ferro. Faz o meio de 500, patrão. Ele botou os parafusos pra voltar pra lá e pra cá. Nunca vai ter coluna. É verdade, pessoal do canal. É verdade. Cadê? 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 É as varas que o seu Rufino tirou, não foi? Esse cachorro é o Valente Lula? 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 Valeu Lula, direto do mamoeiro para o Brasil e uma boa parte do mundo. Hoje eu vou para a casa do Irmã Nova, cachoeirinho. Aqui eu vou para a casa do Irmã Nova. O curso é o Valente Lula. E aí? E aí Eles são irmãos gêmeos. A cabra velha comendo folha, ó. Ah, vou te falar uma coisa. É incrível, bode. Bode come tudo. Comendo folha de mal, ó. A terra é muito puro. O serro fino está aí, renovando suas cercas. E assim vai seguindo a nossa vida no sertão pernambucano. Tô na Terezinha. A Terezinha está ali lavando as coisas. Dona Terezinha está preparada para falar hoje? Vai falar alguma coisa hoje? Beça, mãe. Deus abençoe. Deus lhe dê saúde, fortuna e felicidade e um bom trabalho. Amém. Graças a Deus. Está muito ocupada, mamãe? Não, meu filho. Muitos serviços tem, né? Serviços tem todo dia aqui? Toda hora. As bolinhas aí tudo comendo. É. Pois é, rapaz. É muito mais. Vai mandar só dez alô hoje, né? É. Pode mandar? Pode. Hoje eu vou mandar um alô para... Para... Matilde Crispim, lá no Rio de Janeiro. Sim. Um alô também para Ivone, o esposo dela, lá em São Paulo. Sim. Para a Crede, em Caruaru, e Marcilo, e Dona dos Anjos, a mãe dela, e Dona Severina, e da Paz, as filhas delas todas. E para a Crede, Silveira e Gabriel, lá em... Dez pessoas. Pronto. E para a Maria Barbosa, também, lá em Carpino, Pernambuco. Muito bem. E a família dela. Bom demais. E para a Lúcia, também, lá em São Paulo, lá em Curitiba. E um alô para a Andréia, lá em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Para Joaquim Rufini, Rodrigão e Francimar, lá em Borreiteiro, São Paulo. Para a Ninho Martim, lá em Franco da Rocha. E também um alô para a Selmy e Raimundinho, lá em Franco da Rocha. Tá bom. Muito obrigado. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia, pessoal. E um alô para todo mundo que me assiste. Alê, Dona Terezinha. Uhul. E para a Cida, lá no Senhor do Bonfim. Alô, Cida, hein, Senhor do Bonfim. E Zé, o esposo dela. E um gritinho. Uhul. Tchau, tchau. Bom trabalho para a senhora. Não posso perder esse cenário, gente. Foi por isso que eu fiquei apressado. Cenário bonito. Olha só as abodinhas. As cabrinhas hoje estão comendo folha. Até que, enfim, resolveram dar uma volta no mato. Aqui é diferente. Aqui a gente cria solto no mato. Só se vê pode por esses matos. Olha só. Olha só. Essa é cabrinha de Felipim. Bichinha, tu tá boa, Mita? Tu tá boa, Mita? A fartura é grande, né? Mita? Mita? São os verdadeiros bodes do sertão nordestino. Come tudo o que tem, todo tipo de mato. Aí, o chefão chegou. Ele é um pouco ciumento. Ele viu eu aqui, ele veio pra cá. Pra tá sempre no comando e tá sempre sendo o rei dos bodes, né, Tony Bode? Tony Bode? Tu tá ficando velha, Tony Bode. Tá ficando velha, Tony Bode. Manhoso, né? Aquele dali eu vou deixar pra pá de chiqueiro também, ó. Não vou catar ele. Queriam catar ele. Não. Vamos castrar o bichinho, não. Esse aí, ó. Ele vai reproduzir aqui um DNA diferente. Um DNA de fora, uma cor bonita na pele do tartaruga. É os bodinho tartaruga. E ele vai ser um dos reprodutores aqui do mamueiro. Pra mais enfeitário o mamueiro. Então eu vou tirar o zero. Eu vou mostrar a vocês o barreiro de onde nós bebia água no tempo da invernada, quando eu era criança, nós vinha buscar água para beber, para botar nos potes, e às vezes a mãezinha lava a roupa também por aqui. Era aqui ó, quando eu era criança, adolescente, nós vinha buscar água aqui nesse barreirinho, inclusive tem pouca água. Esse barreiro foi cavado para tirar o barro daqui para tapar a casa de Taipa que era José José, irmão de pai, casado com Maria de Leão. Depois ele vendeu essa casa para o irmão de pai, chamava-se Francisco, ele faleceu, e a mulher foi embora para o Rio de Janeiro até hoje. E o tio José foi para São Paulo, trabalhou a vida toda lá, criou sua família, faleceu lá, e pronto. Mas ficou aqui esse barreirinho como lembrança. E aí nós bebia água daqui, água limpa, chovia e a água descia desse limpo, enchia o barreirinho. Aí nós vinha aqui e apareva aquela alguinha fresquinha. Às vezes tinha aquele sapinho, aquela espuma de sapo branco, aquele negócio lá. A gente só abana a bosta de jumentos, as correntes afastavam assim, ó. Enchia a vazia, a cabaça, botava no pote ou no galão e levava e bebia a água. Nascido e criado bebendo água de barreiro. Antônio Rufino do sertão Mamoeiro. Estamos voltando. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Lembramos que esse é um vídeo simples e popular. É o Chiqui Chiqui. A Catingueira. A Jurema. A Jurema. E o Mameleiro. É o que se encontra no sertão Mamoeiro. Valeu pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?